Olá, tudo bem? Sou Lindo Amado. Nesse vídeo eu vou mostrar como colocar as manição da porta. Note que é uma porta bonita. Está bem instalada. Mas depois que nós colocamos a manição, ela dá outra aparência. Como por exemplo aquela que nós colocamos. Não sei se dá para ver aqui, olha lá na cozinha. Vou fechar ela para você ver. Você faz a comparação dentro de uma porta com guarnição, na acampadinha, com a outra aqui com essa guarnição ainda. Então aqui eu vou colocar as guarnição dessas. E eu vou mostrar passo a passo como fazer isso. E como eu, normalmente os meus vídeos são sempre mostrando mais como você faz um serviço com pouca ferramenta. E aqui não é diferente. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Praticamente com o mínimo de ferramenta possível. E ferramentas manuais praticamente. Aqui eu acho que não vou usar nenhuma ferramenta elétrica. Bom, essa, essa parte aqui que eu vou colocar aqui. Aqui não cabia ela inteira. Eu tirei um pouquinho nela. Aqui. Você pode passar uma lixadeira ou uma plana. Uma coisa para tirar. Se caso é necessário. Ou cortar um serrotinho. Por caso de tirar muito. Aqui eu tirei pouco. Porque o guarno é quando ter se trancificado a lavoura correta. Para não ter trancado. Então você só vai usar uma ferramenta de cortes. Se caso der um pipo extra. Tá bom? Então aqui eu vou maricar aqui, ó. Eu poderia colocar ela assim, ó. Por trás. Daqui da dobradiça. Só que ia ficar uma beiradinha aqui, ia ficar feio. E aí deve ficar bonito, né? Ficar boa. Então eu vou fazer um pequeno corte no lugar dessa dobradiça. Vou marcar com a caneta aqui, ó. No limite de cada um. Em cima e embaixo. E depois tirar com o formão. Ou com qualquer outra ferramenta. Mas aqui eu vou usar um formão. Formão é uma serrinha. Formão é uma serrinha. Aqui. Vou... Cortar aqui um pouquinho. Aqui. Cortar aqui. Aqui. Agora só que eu não vou medir aqui. Aqui. Mas aqui. Não é pouquinho. Só que eu vou tirar essa beiradinha aqui, ó. Só onde tá... A madeira é... Tem... É... Boleada. Vou tirar só aqui a parte que tá boleada. É o suficiente. Vou... Vou marcar. Vou marcar aqui só o lugar que tá... Da volta aqui a madeira. Vou usar... Formão. T rozum... Tchau. Aqui os lugares... Tfahr глаза... Aqui embaixo, eu fiz um corte onde vai o rodapé, fechando, já parto baixo. Vamos lá ver. Vai aparecer só as dobradiças. Até que cortei demais aqui. Agora eu vou marcar rentinho com o batente, tá vendo? Vou marcar certinho para tirar o 45 graus. Ele é marcado certinho com o batente, sai bem daqui o canto. Agora, para nós cortar esse 45 grau para que ele fique perfeito, nós podemos usar os quadros. Colocar esse vídeo aqui, assim ó. Ou, ele dá para cá sim. Notando que é aqui a marca. E cortar. Aqui. Só que para nós passarmos um corte legal, nós podemos usar esse pequeno gabarito aqui ó. Que já tem os lugares de você fazer corte. Então, já tem os gabaritos precisos para fazer corte. Cortinho assim. Pronto. Então, você pode marcar só aqui. E aqui já tem o gabarito. Eu posso estar na madeira bem encostadinha ó. Pronto. E aí, gente. Agora, eu vou acabar de cortar aqui fora. Pronto. 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 Fica um corte perfeito. Não faz mais rápido como quando você está com ferramentas de ponta. Mas, fica um serviço bem feito também. Só um pouco mais demorado. Pronto. 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 Bom, fiz uma parte. Agora, vamos fazer a outra. Pronto. 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 Então vamos fazer o mesmo processo. Como o lado é assim, então nós vamos fazer o gabarito aqui nesse sentido, ó. Cortar aqui nesse sentido. Usar no gabarito. Pra dar certo, né? Então ao invés de perder tempo no escoado, nós podemos usar o gabarito. Para dar certo, aí nós vamos fazer o gabarito metálico. Agora o gabarito marcha certinho. Tchau, tchau. Olha aí, o acabamento fica preciso, né, aí eu vou pregar já, bom, agora, essa aqui eu vou encostar aqui, mas eu não vou pregar definitivo aí, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As vezes as peças são meio tortas, aí você vai acertando, não vai pregando, você vai pregando elas e acertando, essa aqui por exemplo, aqui embaixo, não tá, não tá torta, então tem que pregar primeiro pra depois ir puxando pro lugar. E aí Já vou encostando ela aqui. E aí 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 Para marcar essa aqui, como a linha em cima que já está na altura, eu vou só pegar uma caneta e marcar aqui, a altura certinha, tá vendo? A certinha do outro aqui e cortar na diagonal. Como eu já gostei do começo, se você não tiver um gabaritinho, você pode usar uns quadros, ele tem um 45 grão aqui, só você usar na madeira, tá? Fica perfeito, muito bem. Fica perfeito. Fica perfeito nisso, ou posso usar esse que já está feito para riscar assim, ó. Isso aqui eu já marquei pelo outro, ou eu posso simplesmente ignorar esse risco e usar o gabarito para fazer isso. Olha lá. O gabarito é quase 5 grados. E os 4 encravadeles é perfeito. E os mais Deixa eu colocar esses preguinhos. O desenho é o que mais precisa fazer. Aí, veja como o cabo fica um corte, o corte fica muito bom, porque o resto vai ficar perfeito. Aí, ele é torto, eu vou acertar ele. Bate no prévio, é onde pulo o lado, tá certinho. Agora, é isso. Está perfeita a música. Aqui embaixo, vou pegar uma pegada, um pouquinho aqui. Roda-pé, deixando o rodapé aqui um pouco. Roda-pé, é só a operação da rodapé. Roda-pé. 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 Vamos lá. Vamos lá. Veja que dá um pouquinho de trabalho, fica bom, fica muito bom, aqui eu não preguei bastante mais preguinha, mais preguinha, coloquei só para você ver como fica, mas ficando assim, está perfeito, ficou sendo isso muito bom. Veja como é que nóis, porque o que mais dói daqui vai pegar pela porta. Veja que os cantos ficam muito bons, o acabamento é outro, fica perfeito. Bem, então esse é o nosso vídeo de hoje e caso você goste, não deixe de comentar, faz o comentário, pode fazer sua crítica também, a crítica também é muito bom, porque é capaz de nos faz entender alguma coisa, nos abra a mim, talvez, e deixe seu comentário para a parte dos seus amigos, caso você gostar. Como eu já falei no início do vídeo, os meus vídeos são mais virados para, são mais parados. os meus vídeos. Eu ensino pessoas a ser pedreiros, eu ensino pessoas a ser marceneiros. Eu ensino pessoas que não têm dinheiro, que têm pouco dinheiro e que possam fazer seus serviços sem precisar desembolsar uma grana para pagar uma profissional. Por isso que eu ensino sempre a pessoa trabalhar com poucas ferramentas, com ferramentas já bem simples, por causa que muitas vezes você vai fazer um serviço na sua casa, como eu continuo a falar sempre nos meus vídeos, e o serviço é simples, mas você tem que desembolsar 100, 200, 300 contas, 600 reais, e às vezes tem todo mundo que tem dinheiro para fazer uma opção, e aí tem que fazer um serviço para pagar alguém. E tem serviços que você pode fazer tranquilamente, com pouca ferramenta que ela está na cabeça e você tem uma ferramenta em sua casa o suficiente para você fazer um serviço. Aí você não precisa desembolsar para pagar um profissional, né? Então a instalação da porta, como eu fiz o vídeo, né? A instalação da porta, eu fiz três vídeos para poder ficar bem explicadinho. A instalação da porta, e agora eu estou mostrando isso ali, como você fazer por causa da barnição, porque querendo ou não, o cara vai cobrar aí um lindo, um lindo, barato, muito barato, uns 500 reais, para instalar bateto, porta e barnição. Isso é, se o cara vai cobrar baratinho. Quer dizer, 500 não, uns 300 reais para cada porta. Eu falei errado. Então eu cobramos uns 500 reais por cada porta. Eu falei 500, quase que eu brinquei com duas portas, né? Mas, essa vai cobrar muito barato, tá bom? Uma porta dessas aqui, o cara vai cobrar nada, 100, 150 reais para instalar ela. E se você fizer, tiver várias portas para instalar, você pode fazer sozinho, no caso você tenha tema, porque tem pessoa também não tem tema, né? Aí tem que pagar o dinheiro. Então, como eu sempre falo, é esse o intuito. Levar você a economizar. Porque se eu fosse ensinar uma pessoa a ser marceneiro, aí trabalhar com mais profissionalismo, com ferramentas adequadas, para pessoas que realmente vão ingressar. Mas eu não ensino profissionais a ser profissionais, né? Eu só ensino você a quebrar um galho para resolver um problema sem um serviço profissional, com pouquíssimos recursos, tá bom? Se você gostar, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se quiser ver os próximos vídeos, compartilhe. Aliás, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá bom? Então, até o próximo. Valeu!